Vou começar esse vídeo com uma polêmica, e se você não concorda, eu não ligo, comenta aí sua opinião, acho que é um fato né mano, todo mundo vai concordar, nem toda skin de raridade vermelha, ou seja, nem toda skin covert é bonita, não, tem skin covert que é bem zoada, quando uma caixa lança no CSGO, as mais recentes pelo menos, possuem duas skins covert, que pra Valve são as duas skins mais bonitas da caixa, são as duas skins mais raras da caixa, exceto as facas e as luvas, óbvio, mas tem muito skin covert que é, mano, é nada a ver, tá ligado? Nada a ver, por exemplo, AWP Man on War, tá ligado? Mano, eu não gosto, feia, nada a ver, essa skin não tem muito sentido, a ilustração é toda pixelizada, e ela não existe em Factory New, ela existe em Minimal Airfield Tested, só, não dá pra entender, agora vai a polêmica, duas skins covert, ambas da mesma coleção, que eu acho as duas feias, M4A1S, jogador número 2, não gosto dessa skin, não acho, mano, nada a ver, sei lá, não gosto, principalmente quando é stat track, quando é stat track, o bagulho fica na cara do moleque, mano, Que bagulho mal feito, da mesma coleção, não gosto também, da Glock Rainha Tchum, né, outra skin cara da vermelha, não acho legal, bacana ali, né, homenageia a mim, na AMD, mas a skin se é... Akashis Ray, isso daqui é zoado, mano, isso é feio, velho, nossa, eita, bagulho feio, mano, os caras ficam dizendo que eu sou feio, comenta aí, qual skin covert vocês não entendem porque é covert, porém, rapaziada, a última caixa lançada aí pela Valve, eu gostei muito das skins covert, Muito mesmo, as skins são fenomenais, que no caso, é a M4A1S, ao vivo e a cores, eu achei legal, mano, bacana, ainda mais em Factor News daqui destaca muito, mas principalmente a USP D3, essa USP D3 é linda, tá ligado, é linda, e vocês sabem que eu tô montando aí, que eu tenho montado já, né, um inventáriozão vermelho, tem aqui uma Max Red, tem algumas facas Rubis, E eu acho que a USP D3 encaixa perfeitamente, por isso hoje eu vou atrás de uma Factory no StatTrek, e eu prometo que se der bom, eu pego uma outra skin pra vocês também Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kachorio337, temos um objetivo, temos uma missão, vamos em busca, amém Ó, só lembrando, o mês tá acabando, utiliza o cupom DOG aí, mano, se eu utilizar esse mês, que é preste o formulário, eu tô sorteando 5 Karambits Doppler Cada Karambits Doppler custa 800 dólares, eu tô sorteando 5, pra 5 pessoas diferentes, se eu postar 1 real, mano, 1 real aqui por Pix, cartão de crédito, boleto, tanto faz Usa o meu cupom, além dos 40% de bônus, que faz a diferença se você participa do sorteio das Karambits, então aproveita aí que tá no final do mês, tenta São 5 Karambits pra 5 pessoas diferentes, a chance é 5 vezes maior de ganhar o sorteio de, sei lá, outra pessoa aí Dá isso, tenho aqui 700 dólares, eu preciso pelo menos, pra ser suave, tem que ficar nos 700, se pegar 600, ainda é lucro, porque pra ter 700, você deposita 500, usa o cupom DOG 41%, tá ligado? Mas assim, quanto mais, melhor, vamos tentar pensar que a gente precisa de mais de 700, porque aí o lucro acaba sendo maior do que imaginamos, vai Vou começar abrindo a minha caixa, delay 10 vezes 188 dólares, muito carinha Deu ruim, deu ruim, tenho certeza que deu ruim Beleza, tem ali uma MP9 de 29, 140, poderia ter sido pior Vou começar diferenciando, ó, vou começar aqui, metendo logo, um contrato de troca Tamo bem, mano, começamos da maior maneira possível, existente, no mundo atual Cê é louco, mano, vou repetir a dose com outra caixa agora, ó, Elon Musk Elon Musk, que quando tweetou pela primeira vez lá sobre Bitcoin, Bitcoin estourou Ele podia tweetar, né, que está juntando o CS Google Vai, 10 caixas do Elon Musk 133, pagou, porque a gente gastou 130, só que eu quero mais, né, lucro de 3 dólares, mano, não é tão lucro assim, não Então, contrato de troca com tudo Aí, teria sido melhor ficar no 133 mesmo Mas não tem problema, vai Eu tenho 381 dólares Deixa eu ver, Team Spirit 30% do lucro da caixa será usado para o desenvolvimento... Ah, vai te catar Quero desenvolver um plano MBR, FURIA Mas a caixa é boa, então vou ver Vai, uma caixinha Nossa, mano, ficou entre duas facas, velho Poderia... Mano Calou Olha esses custos aí, ó Vou abrir mais uma Vou abrir mais uma aqui na esperança Não passa Ah, mano, troll do caramba, mano Vai, só mais uma chance Apagou, apagou, né, apagou Mas eu fui falar mal dos custos aí, olhando o que deu Caixa do Collect Uma Se der bom Dez É a lei de d'água Se der bom, uma Se abrir, dez Não, pior que deu Pior que deu Caraca Por centavos, mas deu Então vou abrir dez É a regra, meus amigos Temos que seguir as regras, meus amigos Vai O que vem de outro para nós Absolutamente nada Bora pro contrato, né Fazer o quê Cento e dez dólares Para ganharmos de 27 a 440 Cê é louco, mano Eu sou muito ruim Vendi Eu vou partir pra aquela aqui, mano É a que eu gosto É a que gostamos É a que já me deu muito lucro Em diversos momentos da minha vida It's so bad Pô, tamo perdendo aqui Pelos meus cálculos, ó Nossa, a gente tá muito mal, mano Nossa senhora Estamos na beira do precipício Mais uma O lugar ferrou Caraca, agora eu fiquei tristão, mano Saulo, com você, papai Com você, Saulo Eirá 223 Beleza, ó A gente vende Eu vou chegar em 230 E vou abrir uma de faca E essa de faca Eu garanto pra vocês Que vai dar muito Muito lucro Como que eu vou chegar? Eu tenho 24 pontos de bônus Eu vou abrir aqui Uma caixinha do Ni Ó, 291 Beleza A gente tem um lá, né Já perto de 230 Eu vou abrir mais uma Beleza Aí, ó É isso 231.86 Rapaziada Ou a gente consegue Esse lucro na caixa de faca Ou acabou o jogo pra nós Mano, tá cara Que ela encarinha Esquece, maluco Esquece, rapaziada É isso É isso, rapaz É isso Mano, ó Não tá ruim, rapaziada Não tá ruim A gente tá ligado Tem aí 133 dólares a mais Do que o depósito Só que, mano Eu tô aqui pra Até um pouco a mais que isso Então, ó Vou vender aqui essa estileta Pra juntar com aquele 1 dólar Porque, mano Aquele 1 dólar vai fazer a diferença Agora no aprimoramento Quem não valoriza 1 dólar Não valoriza 1.000, né Ou mais Enfim Vamos aqui no nosso objetivo USP The Trader Eu consigo usar no máximo Se ele também tem 8 dólares Eu tenho 33% 33% é um terço Ou seja Ou é de primeira ou não é Partiu Nossa, eu pensei que, mano Eu pensei que não daria certo Pelo amor, que susto Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Mano, tem essa de 58 Dá pra usar toda a minha grana aqui, ó Tudo que resta Deu bom Nossa Esquece Essa de 58 dólares Vai pra vocês E a de 400 Fica pra mim A de 428 Fica pro pai Não tem disponível, mano Vou esperar, guys Vou esperar porque eu quero a USP Mas aí não tem problema Vocês não querem essa USP Vou pegar a N4-1S Printstream Pra vocês E aí, guys Fico aí na guarda da USP Que por esse valor Eu tenho certeza que é Factory Nistro's Track Não tem como não ser Factory Nistro's Track Por esse valor Aí, ó Chegou Agora deu Agora foi Então vamos aguardar Vamos aguardar Esquece Total aí Dá mais ou menos 830 Mas, mano Beleza 890 dólares em média Ou seja Mais de 300 dólares de lucro É... Pra participar do sorteio aí da SM4-1S é fácil Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Manda print pra mim lá no Instagram Arroba Tudo chegou Tudo chegou Vou começar aqui pela M4-1S Que pertence a vocês Né? Obviamente Cara, a M4-1S Printstream Ela é fenomenal, mano Não tem o que falar Aí, ó Veio Minimal... Ah, veio Minimalware, rapaziada Minimalware, mano Minimalware, Minimalware Temos aqui também A Bayonetta Ó, cara Nossa Cê é louco Eu vou pegar Ela veio phase... Phase 4? Cara, eu vou checar Mas eu acho que veio phase 4 E a USP Factory New Stat Trek Maluco Confia Ó, até caiu aqui o gift card Cê é louco Rapaziada Aí, ó Mano Linda Linda, 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 linda A Bayonetta Ela é phase 4 E a M4-1S Printstream Mano, tá tudo muito god Já vou equipar aqui, ó Já vou equipar como? Com essa luva Que vai ficar fenomenal Né? E com uma faquinha vermelha Já vou equipar também aqui a M4-1S Pra mostrar pra vocês E a Bayonetinha de terre Com essa luva Ó, Flute da Bayonetta 0.03 Mano, tá god, velho Ela tá com bastante azul Cê é louco Cê é louco Lembrando que pra depositar é simples, ó Clicar no saldo Cupom DOG Aqui você coloca o valor que você quer depositar, mano Ele dá 40% de bônus Em cima do seu valor Ou seja, não tô nem aí Pro valor que você vai depositar Importante utilizar o cupom DOG E preencher o formulário Safe Preenche aí São 5 karambits 5 karambits Doppler Pra 5 pessoas diferentes Sua chance de ganhar esse mês É 5 vezes maior Tamo junto, mano Vamos finalizar o vídeo Da melhor maneira possível Vendo essas skins E amanhã eu volto com vocês Lembrando que todos os dias Aqui no canal Dois vídeos novos 14 e 19 horas Então, vamos ver, mano Eu tô ansioso pra ver essas skins O float, mano É normalzinho Tá ligado? Mas a skin é god É isso que importa Eu tô ansioso pra ver Eu tô ansioso pra ver Eu tô ansioso pra ver Tchau, tchau.